Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre preposições em inglês. Então, vamos entender primeiro o que é. As preposições em inglês, prepositions, são termos que funcionam como conectivos das orações. São muito importantes para conectar as palavras de uma frase, sejam substantivos ou pronomes, estabelecendo uma ligação entre elas. E aí aqui eu vou começar a mostrar para vocês algumas preposições e algumas regras, tá bom? As principais e mais utilizadas, que é o in, dependendo do contexto, on, o at, o to, o for. As regras e exemplos, a melhor maneira de dominar o uso das preposições é tentar as regras gramaticais e exercitar seus usos. Então, eu vou explicar a partir de agora como usar at, in, on, to e for. A preposição at, ela é utilizada nos seguintes casos, para indicar horários e para indicar locais específicos. Então, um exemplo para indicar horários. I woke up at 9am, tá? E assim eu dou vários exemplos aqui para vocês. Para indicar locais específicos, por exemplo, she has lunch at school every day. Então, ela almoça na escola todos os dias. O at, acompanhado do artigo de, ou os as, ou seja, é de, significa no, na, nos ou nas. A preposição in é utilizada nos seguintes casos. Para indicar tempo, seja o ano, o mês, as estações do ano, ou uma parte do dia. Ou também para indicar lugar, seja uma cidade, um país, ou um local específico. Então, exemplos. Para indicar tempo, I study in the morning, o estudo de manhã. Para indicar lugar, she lives in Brazil, ela mora no Brasil. Mas pay attention. Nessa regra, existe uma exceção em relação ao termo night. Nesse caso, a preposição utilizada é o at. Por exemplo, at night. Então, nós não usamos um night, é at night. A preposição on, ela é utilizada nos seguintes casos. Para indicar tempo. No entanto, diferentemente do in, ela é usada para datas específicas. Para indicar lugares e objetos. Todavia, diferente do in, ela é usada para locais e objetos que possuem uma superfície. Então, nesse caso, ela significa em cima de, sobre. E para referir meios eletrônicos, onde informações são disponibilizadas. E para indicar tempo, I was born on March 50. Eu nasci em 15 de março. Para indicar lugares e objetos. The book is on the table. O livro está em cima da mesa. E para referir os meios eletrônicos. I read that information on the company's website. Eu li aquela informação no site da empresa. E pay attention, todos os dias da semana em inglês, são precedidos pela preposição on. Já a preposição to, é utilizada nos seguintes casos. Para indicar movimento, posição, destino ou direção. Para indicar duração de tempo, início e fim de um período. E para indicar distância. Para indicar comparação entre coisas. E para indicar o motivo ou propósito. Nesse caso, a preposição é em seguida do verbo, tá? Então, na opção 1. Para indicar movimento, posição, destino ou direção. We are going to Canada. Nós vamos para o Canadá. Opção 2. Para indicar duração de tempo, início e fim de um período. I studied português from 1992 to 2005. I studied português de 1999 até 2005. Para indicar distância. It is about two blocks from the supermarket to her place. São cerca de dois parteirões do supermercado até a casa dela. Para indicar comparação entre coisas. I prefer going to the movies to stay at home. Eu prefiro ir ao cinema do que ficar em casa. Para indicar o motivo ou propósito. Então, como eu falei, nesse caso, a preposição é seguida do verbo. We go out to relax and have fun. Nós saímos para relaxar e nos divertir. Já a preposição for é utilizada nos seguintes casos. Para indicar duração de tempo. I will work at school for four years. Trabalhei na escola por quatro anos. Para indicar finalidade ou função de algo. Nesse caso, geralmente é seguido de gerúndio. A shiver can is used for shaving the beard. Um barbeador é usado para fazer a barba. Para indicar benefício ou favor. Exercício is very good for the health. Fazer exercícios é muito bom para a saúde. Para indicar motivo ou propósito. No entanto, diferentemente do to, ele é seguido de substantivo. This area is for guest only. Esta área é só para convidados. Ok, turminha? Essas foram algumas prepositions. Nós vamos ver outras em sala de aula. Assim que possível. Espero que vocês tenham entendido As prepositions mais importantes, mais utilizadas. E nos vemos na próxima aula. Bye, bye! The prepositions of time, at, on and in, describe when something happens, happened or will happen. What is the difference between at, on and in? Let's have a look. At is used for a specific time or hour of the day. We say, at 8am, at 9 o'clock, at 6.15, at midnight. For example, I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8.30. We arrived home at midnight. Look at the first example. I get up at 7 o'clock. What does o'clock mean? O'clock is used when there are no minutes. When the big hand, or the minute hand, when the big hand, when the big hand, or the minute hand, is on the number 12. The clock here shows that it is 2 o'clock. No clock, because there are no minutes. Let's look at the last example. He arrived home at midnight. We say, at midnight, because midnight is a specific hour. It is 12 o'clock at night. And what is the opposite of midnight? The opposite is midday or noon, which is 12 o'clock during the day. The word afternoon comes from after, plus noon, which is after 12. At is also used for a holiday period or festival. We say, at Christmas, at Thanksgiving. We're not talking about a specific day. No, we're talking about that period of the year. The examples. We use on for specific days. We say, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Sunday. Notice how the days of the week always start with a capital letter. Monday is with a capital M, a big M, not a small one. Here are some example sentences. I will visit you on Wednesday. Where are you on Friday? He doesn't work on Sundays. Now, why is there an S at the end of Sunday? It is because we are talking about all Sundays in general, and not just this Sunday. He doesn't work on Sundays in general. It is important to note that we do not have an article between the preposition on and the day of the week. We do not say, I will visit you on Wednesday, no. And we do not say, I will visit you the Wednesday, again, no. It is possible to say, I will visit you Wednesday, though it is more common to use the preposition on with the day. We also use on, with, dates. For example, on the 19th. On May 4th. On New Year's Day. All of these are dates. Let's look at some example sentences. His birthday is on March 27th. We open our gifts on Christmas Day. Christmas Day is a specific date. It is the 25th of December, or December 25th. So we say, on Christmas Day. The final sentence is, the exam is on the 16th. Remember that for the dates we use ordinal numbers. We say the 16th, ending in TH. See our video about how to say the date in English. The preposition in is used with months. We say in February, in March, in May, in July. Notice how the months of the year always start with a capital letter. August is with a capital A, a big A, not a small one. Let's look at some example sentences. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. Halloween is in October. We don't mention a specific day, just the month. So we use the preposition IN before that month. Now let's look at this. The Brazilian National Day is in September. We use IN because we only mention the month. We don't say the day IN September. The Brazilian National Day is ON September 7th. Why do we use ON? Because we're talking about a specific day. It doesn't matter if the month comes first. We still use ON because it is a day of the month. The Brazilian National Day is ON the 7th of September. Again, we use ON because we're talking about a specific day. As you can see, the order of the month and the day is not important as we're still talking about a specific day. See our video about how to say the date in English.